Gente, quando chega o período de chuvas, chegam juntos alguns problemas que muitas vezes traz dor de cabeça pra gente, né? Pra consumidor, principalmente. São árvores que caem, energia que acaba e por aí vai. Sobre esse assunto, o Alex Rodrigues conversou com um especialista em direito do consumidor e mostra pra gente agora na reportagem. Vamos acompanhar. Bom, e nesse momento de tantas chuvas em todo o território nacional, vamos abordar um assunto muito importante a respeito dos danos, né? De acidentes, principalmente, que podem acontecer conosco no dia a dia e como a gente pode agir, né? Caso eles ocorram. Por isso eu tô aqui com a advogada, a doutora Ana Paula, que é do IBDEC pra falar com a gente. Ana Paula, momento de chuva. Muita gente fica ansioso, esperando, né? Pra que essas chuvas cheguem, mas às vezes acontecem alguns prejuízos, alguns acidentes, né? Por causas naturais até. E como recorrer quando isso acontece, hein, Ana Paula? Bom dia, bom tê-la conosco. Bom dia, o prazer é todo meu. Então, esse momento de chuvas, ele pode sim, qualquer dano e prejuízo que tenha ocasionado, mas desde que seja comprovado que foi por uma omissão do poder público, pode ser ressarcido. O que que acontece? Geralmente, essas chuvas, elas são programáveis, né? Pela meteorologia e aqueles danos acontecem todos os anos das mesmas maneiras. Então, o poder público, ele precisa se cercar de atitudes de que isso não possa, não venha a acontecer novamente. Então, se você teve um prejuízo, por exemplo, com uma queda de uma árvore, em virtude de que houve já reclamações, que a árvore não estava legal e a chuva apenas veio a corroborar com aquilo, essa queda da árvore, ela precisa ser ressarcida. Se ela caiu em cima do seu veículo ou se ela ocasionou algum dano material ou ainda moral. O que precisa ser feito é documentar, registrar, tirar fotos, fazer vídeos do que está acontecendo, pesquisar em recortes, outras publicações que tiveram da mesma situação e documentar para que possa ser feito o caminho do ressarcimento. Ô Ana Paula, e aí até em cima disso, desse assunto que você tocou sobre as árvores, existem alguns lugares que a gente não conhece assim tão bem, não vai com tanta frequência. Por exemplo, eu estou visitando a sede do Ibedec, estaciono meu carro ali, de repente vem uma chuva, uma árvore que eu não tenho noção, está trazendo algum risco ou não, ela cai um galho, ela cai de repente em cima do meu carro. Mesmo que eu não tenha um conhecimento daquela região, nesse caso eu consigo ser ressarcido, pelo menos, para algo ali que arque com os prejuízos? Sim. Aí como que acontece? Num caminho do Poder Judiciário, por exemplo, o que precisa verificar é a condição daquela árvore. Vamos imaginar que já tenha sido uma árvore condenada, que os moradores, geralmente os moradores da região já fazem isso, e eles já fazem a providência solicitando a retirada, ou às vezes solicitando a poda, ou ainda que não tenha sido feito, é visível o fato de que estava faltando uma poda daquele momento, daquele galho, que já estava prestes a cair. Sim, aí nessa situação é possível o ressarcimento. Mas a gente tem que deixar bem claro que tudo isso precisa ser cercado de provas. Geralmente a gente consegue vídeo, hoje é tudo, tem câmera, né? As casas, os comércios, a rua. Então com facilidade você consegue ter acesso a essas imagens do antes daquele ocorrer, e, claro, as imagens do dano que ocorreu, da queda da árvore, dos prejuízos que tiveram. Ana Paula, e assim, uma outra situação que eu acho que em todo o país ela acontece. As chuvas, geralmente, quando vêm em grande quantidade, em grande escala, elas proporcionam muitos buracos em pistas, tanto dentro da cidade como também nas rodovias. Se eu passo ali e eu furo um pneu, eu rasgo um pneu, eu tenho o direito de receber algo por isso? Exatamente, também tenho o direito, tomando o mesmo cuidado, de documentar isso. É claro que a chuva, ela faz um buraco que hoje você passa, ele não tem, amanhã já tem. Acontece que o poder público, ele precisa estar agindo, porque já é de conhecimento o período em que a chuva acontecerá. Então, ele precisa ficar atento e suprir aquela deficiência da região, de forma a não ocasionar prejuízo a quem está passando por ali. Ana Paula, então, assim, uma recomendação, dá pra gente dizer que, quando as chuvas forem chegando, mesmo que sejam as primeiras, ou quando os jornais, os veículos de comunicação trouxerem aquele alerta, né, de chuva pra região, já é bom procurar também os órgãos públicos pra verificar se está tudo certo, ou não tem isso, é esperar mesmo pra ver o que acontece, como que a pessoa deve agir? O cidadão, ele precisa fazer esse trabalho também, de informar ao poder público, para que ele, inclusive, ele tenha ali mais um documento, de que o poder público já estava sabendo, que aquela situação já foi relatada. Uma outra situação também que acontece muito em regiões que alagam, independente, às vezes, de ser boca de lobo, precisa comunicar também o poder público para que ele possa tomar providências. E pra gente fechar aqui, algo que acontece muito, já aconteceu comigo, inclusive, eu não procurei os direitos na época, e nem sei se tinha, vou passar a saber agora também, aproveitando aqui da sua participação. Choveu bastante, acabou a energia no meu bairro. E aí, equipamentos foram queimados. Na época, um aparelho de som, na época, um aparelho telefônico sem fio, a fonte dele chegou a derreter ali na tomada. E aí, se queima alguma coisa, queima minha geladeira, queima minha TV, eu tenho algum direito, Ana Paula? Veja bem, consumidor sim, também é o consumidor. Houve queda de energia, ainda que seja proveniente da chuva. O que acontece na maioria das situações é que, quando aquela energia retorna, às vezes, ela retorna de uma forma muito exagerada e ocasiona a queima dos aparelhos eletroeletrônicos. Sim, também tem o direito do ressarcimento. Ana Paula, muito obrigado, viu, pelos esclarecimentos. Bom falar contigo aqui na TV Pé Eterno. Eu que agradeço a oportunidade e o IBDEC está sempre à disposição para atender, tirar dúvidas e orientar qualquer consumidor que está em contato com a gente.